...digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento, inteira a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, receber, discutir, votar a proposição da comissão e aprovar, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, a ênfase para reuniões do 1º ciclo de 2023 na prestação de contas do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. O presidente se informa o seguinte correspondência. O Físio da Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento 437, de autoria desdeputada, 443-2023, de autoria desdeputada, 564, de autoria desdeputada, O Físio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, 561-2023, de autoria do deputado Cristiano Silveira, informando que é possível iniciar tratativas a respeito do antigo presídio público de Andrelândia, desativado desde janeiro de 2023, para que possa abrigar novas instalações. Cópia ao deputado Cristiano Silveira. 563-2023, de autoria desdeputada, deste deputado, O Físio da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 564, de autoria desdeputada, O Físio da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 1.165, de autoria desdeputada, informando que o pedido para que seja autorizado com urgência a convocação imediata dos aprovados do concurso público da Polícia Penal, redigido pelo edital SEJUSP 2021, para a realização do curso de formação, e, por serenominação, se encontra na seara de competência, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. É assim, eu estou empurrando. Cada um, toda hora, eles empurram para uma pasta. O Físio do Sr. Ministro das Cidades, prestando informações relativas ao requerimento 1.165, de autoria do deputado Alec Pimentel, informando que o referido órgão integra a administração por federal, direta, e, entre suas competências, não está a atuação em rodovias estaduais, federais, nem em áreas do perímetro urbano, os termos do decreto 11.468. O Físio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 1.165, de autoria do deputado Alec Pimentel, reformando que as concessões, suas fiscalizações, suas atribuições da Agência Nacional de Transporte Terrestre, e não do DENIT. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passo à presidência dos trabalhos do deputado Cristiano Silveira, considerando as matérias de autoria desse deputado. Projeto de Lei nº 2.419, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública, de João Pinheiro. O relator da matéria, deputado Eduardo Azevedo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto... Encerra essa discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Caporezzo? Voto sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Aprovado o projeto. O parecer. Requerimentos números 1.430, 1.431 e 1.557, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. O Alexandre Silvira também está contemplado. Decissão de quem? Sobre a mesa... Sobre a mesa requerimentos. 1.495, em turno único, de autoria do deputado Alê Portela. 1.563 a 1.567, de autoria do deputado Grego da Fundação. 1.575, em turno único, de autoria do deputado Enes Cândido. 1.665, em turno único, de autoria do deputado Dr. Maurício. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Suspendo a reunião por dois minutos para o entendimento. Deputado Cristiano... Só Cristiano. Cristiano Silveira, Cristiano Xavier, Cristiano Caporezzo. Cristiano Rodrigues. Sargento Rodrigues. A presidência fará a leitura dos temas aqui, acolhidos em conjunto, pelos parlamentares, que nortearão o Assembleia Fiscalista de 2023. Para as reuniões de prestação de contas por autoridade. Sejuspe. Efetivo promoção, progressão nas carreiras, logística e infraestrutura. Também, quais foram as medidas tomadas em relação à melhoria de infraestrutura e segurança no sistema carcerário, considerando a integridade de agentes pertenciários dos próprios apenados. Bom, terceiro item. Acerca do sistema prisional do Estado. Qual a capacidade atual dos presídios do Estado, especificando-se a relação de ocupação atual desse número de vagas e quais as condições atuais de garantia de direitos relacionados à dignidade humana, como acesso à alimentação nos presídios, informando ainda de que maneira essas informações estão sendo disponibilizadas à população mineira e qual periodização de atualização desses dados. PMMG. Efetivo promoção, progressão nas carreiras, logística e infraestrutura. Também, outro item. Quais as medidas complementares de repressão adotadas, tendo em vista o expressivo aumento daquilo que não é dado nos últimos meses e diante de uma possível subnotificação de ocorrências que destoa da realidade. PCMG. Efetivo promoção, progressão nas carreiras, logística e infraestrutura. Segundo item. Quais medidas foram adotadas para a promoção da saúde mental e a prevenção do suicídio entre policiais civis, visto o adoecimento crescendo dos agentes de segurança motivados, muitas das vezes, pela estrutura precária e deficiente na execução dos serviços inerentes à polícia civil. Terceiro item. Quais as políticas que serão implementadas para possibilitar a transição dos servidores administrativos da PCMG para a CEPLAG após a aprovação da reforma administrativa de forma a assegurar os direitos e garantias desses servidores. Corpo de Bombeiros Militar. Efetivo promoção, progressão nas carreiras, logística e infraestrutura. Item 2. Qual o planejamento de expansão de unidades previstas para o primeiro semestre de 2023, se ele foi cumprido integralmente? Para a escolha do tema em foco, nós destacamos aqui a política remuneratória, para o servidor de segurança pública do Estado. O tema segurança nas escolas, essa ênfase está sendo destacada também na PMMG. E o acompanhamento das condições do sistema prisional do Estado e na transparência, siga a desinformação relativa à condição dessa política. Está também contemplado aqui no item da SEJUSP. A presidência vai submeter o requerimento conjunto em votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Eduardo Azevedo. Seja formulado o voto de concatulações dos policiais penais atuantes do presídio Floramar, em Divinópolis, pelo trabalho realizado em sua função, com altos níveis de excelência. Requer que seja dada manifestação, ciência dessa manifestação, os policiais penais no presídio de Floramar. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência como se encontram aprovado. Requerimento do deputado Coronel Sando. Seja formulado o voto de concatulações com destinação ao médico legista Gustavo Franco Merian, pela serenidade e eficiência demonstrada na ação, que salvou a vida dos investigadores Adriano Andrade Nascimento e André Luiz Barreira Nemes, em consonância com as práticas ensinadas pela Polícia Civil. Em votação. Também que seja realizada audiência pública conjunta, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para debater o projeto de lei 778-2023, que dispõe sobre o programa estadual de incentivo ao aparelhamento da segurança pública. Requerimento do deputado Cristiano Xavier. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez. Os senhores deputados com a própria permanência como se encontram aprovado. Passo a presença dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao sargento para as providências. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido por evidência para viabilizar a formação de uma terceira turma de curso de formação técnico-profissional antes da homologação do concurso público regido no edital Sejúcio 002-2021, contemplando assim todos os candidatos excedentes do Sertã. Segundo requerimento. Obrigado. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para que sejam fornecidos coletes balísticos aos policiais militares do município. No quinto grupamento da nona CIA, do 13º RPM, sediado no município de Santa Rita, do Ibite-Poca, onde, segundo a informação emprestada a esse parlamentar, oito agentes atuam sem o mencionado equipamento de proteção individual, se indiando o exposto, tendo em vista a Lei nº 18.015-2009, de Autoria dos Deputados, quanto com o apoio de paz. Bem que seja encaminhado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejúcio, ao Departamento Penitenciário, DEPEN, pedir por evidência para rever a aplicação da resolução Sejúcio 7.9, de 10 de março de 2021, especialmente no que diz respeito à suspensão do pódio de arma de fogo para policiais penais, afastados judicialmente ou por concessão de licença para tratamento de saúde, ou em ajustamento funcional da perícia médica. Segundo informações que aportaram em meu gabinete parlamentar, esse departamento retiraria a prerrogativa do pódio de arma de fogo de todos os policiais penais que se enquadram nas situações da semana errada, em especial policiais penais na região do Vale do Aço, afastados por motivo de saúde, substituindo o DIF. Por outro lado, sem a referida prerrogativa do pódio de arma de fogo, na referida resolução, em seu artigo 14, parágrafo 2º, temos a informação de que caberá ao DEPEN retirar imediatamente a prerrogativa do pódio de arma de fogo do DIF, nos casos previstos nessa resolução. Entretanto, ao disposto sobre os casos previstos na resolução do capítulo do artigo 14, não há a informação de quais doenças são ensejadoras de suspensão do pódio de arma de fogo. Vejamos, artigo 14, o agente de segurança penitenciária que tivesse o pódio de arma de fogo suspenso pelo afastamento judicial ou concessão de licença para tratamento de saúde ou ajustamento funcional da perícia médica terá o seu DIF substituído por outro, sem a prerrogativa do pódio de arma de fogo pelo prazo legal ou funcional estabelecido em cada casa, conforme disposição expressa na Lei nº 21.068, em estrela o artigo 1º, inciso 2º, o ocupante do quadro efetivo de agente penitenciário de segurança penitenciária, de que trata a Lei nº 14.695, terá direito a portar arma de fogo funcional ou particular ainda fora de serviço, dentro dos limites do Estado de Minas Gerais. Não esteja em gosto de licença médica por doença que contraindique o uso de armamento, assim, diante o exporso da necessidade de verificar principalmente as doenças que contraindicam o uso de arma de fogo por parte dos policiais penais. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Sejus, pedido de providência para encaminhar com urgência a esta comissão relatório contendo o número de policiais penais atualizado até a data de 22 de março de 2023, data da reunião da Comissão de Segurança Pública, que teve finalidade de debater a viabilidade da convocação dos excedentes do concurso público da Polícia Penal, edital 02-2021, também requerimento seja encaminhado à Polícia Militar e à Polícia Civil, o Estado da Bahia, pedido de providência para, em ação conjunto, combater e apurar os furos de roubo que vêm ocorrendo no Centro Histórico de Salvador, como noticiado nos quatro primeiros meses de 2023, o número de ocorrências no Centro Velho de Salvador mais que dobrou, sendo os idosos principais vítimas. Segundo a reportagem do jornal Record, o número de roubos aumentou em 141%. Também que seja encaminhado ao Ministério Público Federal e à presidência da Câmara dos Deputados para fim de recessão, requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Querida, que será instalada para apurar invasões feitas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, pedido de providência para averiguar o cometimento de crime por parte do ator José de Abril, que, durante sua participação em evento promovido pelo MSCT em São Paulo, incita a invasão de propriedade privada. E seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Federal de Serviços pela operação que ocorreu na cidade de Salinas, no dia 28 do 4, que culminou com a prisão de um homem que é indicado para uso de documentos falsos e tentativa de serenato. Também que seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para avaliar-se e, sendo o caso, recomendar a alteração da escala de serviço dos policiais militares lotados no objeto 6BPM, uma vez que a escala operacional 2 por 1, com a marcação de instrução semanal no dia de folga, prejudica o descanso físico e mental. Também que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedir informações sobre o processo seletivo em andamento para selecionar o profissional para atuar nas diretorias regionais do sistema prisional, especificando em relação ao fundamento legal do pré-requisito exigido, qual seja, ter no mínimo cinco anos em direção, cargo de direção. E seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Comando-Geral do Corpo Bombeiros Militar, pedido providência para que seja observado ou disposto no parágrafo primeiro do artigo segundo do decreto, Lei 4.657, de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a fim de dirimir a incompatibilidade suscitada a partir do teor do capítulo do artigo 214, confrontado com o teor do parágrafo quarto do artigo 207 da Lei 5.301, que trata do estatuto pessoal da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Também que seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar em Minas Gerais e ao aconselhamento e ao Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Servidores Militares, IPSM, pedido de providência para que seja observado ou disposto nos incisos 1 e 2 do parágrafo primeiro do artigo 4º da Lei 10.366, de 1990, haja visto o acordo do Supremo Tribunal Federal relativo ao recurso extraordinário 1.338,750, de Santa Catarina, do qual destacamos a seguir o teor. Abre aspas. Remanece mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a competência dos Estados para fixação das alíquotas de contribuição previdenciária, incidentes sobre os proventos de seus próprios militares, nativos e pensionistas. Também o deputado que subscreve requer que seja formulado voto de concatulações com os policiais militares pela realização realizada na cidade de Uberaba, que culminou na prisão em flagrante de um homem suspeito em agredir com diversos golpes e arrastar pelo cabelo uma mulher grada de dois meses em via pública. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, pela ordem, meu voto contrário no requerimento 1951. Está bom, registrado, então. Aprovado ambos e rejeitado o requerimento. Ah, não. Todos aprovados, então. Com voto contrário, deputado Cristiano. E devolvo a palavra ao presidente. A presidência suspeita os trabalhos por um minuto. O requerimento do deputado que subscreve requer a vossa excelência ter regimental e ser encaminhado ao governador de Estado e à Polícia Civil do Estado-Ministro. É pedido por evidência para determinar o imediato reforço efetivo policial na delegacia de Polícia Civil sediada em Coromandel, com prioridade para a designação de um escrivão e três investigadores de polícia. Até o ano de 2015, a delegacia de Coromandel possuía duas delegacias de polícia, dois escrivães, além dos investigadores, que principalmente realizavam diligência investigativa, pois não faziam as vistorias veiculares e nem concorriam às escalas mensais dos plantões em região azar. Todavia, com o passar dos anos, o número de policiais civis reduziu significativamente. Instalou-se a segunda vara na Comarca, que conta com dois juízes e dois membros do Ministério Público. Assim, a delegacia de Polícia de Coromandel possui atualmente uma delegada de polícia, um escrivão de polícia que está de licença médica sem previsão de aula, além da falta de pelo menos três investigadores, eis que um aposentou e outros dois foram removidos sem a devida reposição. Este é o requerimento, Sr. Presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, sem ressalto. Acabou, e foi. A presidência recebe aqui o requerimento do deputado Caporezzo, deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o PL 2630, lei da censura. A presidência torna prejudicado o recebimento do requerimento, uma vez que já foi aprovado o requerimento de autoria, com a mesma autoria. Com a palavra o deputado Coronel Sandro, para a apresentação de requerimento. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. A leitura do requerimento que eu vou fazer agora. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103.3.c. do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com os membros do TRF4, por ter afastado cautelarmente o juiz Eduardo Apio da terceira vara de Curitiba, juiz da Lava Jato, está sendo investigado por ter usado de privilégio do cargo para consultar dados do sistema de uso restrito, para intimidar, constranger ou ameaçar o desembargador federal. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF. 23 de maio de 2023, deputado Coronel Sandro. Em votação, requerimento. Srs. Deputados com a prova. Presidente, pela ordem, só para a compreensão melhor do requerimento. A palavra pela ordem, deputado Cristiano Silvio. Está bem, eu já fiz a leitura. Em votação, requerimento. Srs. Deputados com a prova, permanece com cinco anos. Manifesto, mas voto contrário, presidente. Registro, voto contrário, deputado Cristiano Silvio. Está aprovado o requerimento. Pela ordem, Sr. Presidente. O Sr. Presidente tem a palavra. Vou usar o tempo. Hoje o Brasil passa por momentos muito difíceis, em que, às vezes, muitos que têm o dever de exercer uma função, não o estão fazendo. Na verdade, estão deixando que a vazão de seus sentimentos, emoções e ideologias sobreponham ao dever funcional. O que nós estamos procurando combater, e por isso que eu fiz esse requerimento de congratulações ao TRF4, porque não é dado a nenhum juiz o direito de impor as suas vontades pessoais, principalmente fora das ações jurisdicionais. Na minha opinião, o juiz tem que se abster de formular qualquer opinião sobre coisas que são relevantes para a sociedade, porque o juiz tem uma função muito importante. A função dele é dirimir conflitos, é solucionar o conflito entre as pessoas. as pessoas, aqueles que aparecerem, é o dever dele ofertar a prestação jurisdicional. Então, quando um juiz deixa que as suas emoções se sobreponham ao seu dever de agir, a sua função para a qual ele foi aprovado no concurso público, perde-se toda a função e o glamour daquela atividade que o funcionário público, no caso, ele é, que ele tem que fazer. Então, eu achei muito prudente e adequada a decisão do TRF4, que afastou o juiz Eduardo Apio por ele ter se utilizado de privilégios para fazer coisas que não deveria. Se ele estivesse atento às suas questões jurisdicionais, à prestação jurisdicional, a solucionar conflitos dentro do processo, isso não teria acontecido. Então, fica aqui meus votos de congratulações, viu, senhor presidente, para o TRF4, que agiu muito bem. E não é porque ele tenha se manifestado a favor de determinado candidato, não. Não deve se manifestar a favor de nenhum candidato. O juiz tem que ser imparcial. Ele não o foi. De certas maneiras, já é um assunto conhecido. Ele é o juiz que substituiu o Sérgio Moro na Lava Jato. Então, eu deixo aqui registrado. Agradeço aos colegas pela aprovação do requerimento, porque nós não podemos permitir que os nossos magistrados sigam por esse caminho. Nossos magistrados têm que ter a nossa confiança. Eu tenho que confiar que, se algum dia eu estiver pendente de uma decisão por algum juiz, eu vou ser protegido por ele, mesmo que seja culpado. Mas a função do juiz é proteger as pessoas de bem e fazer justiça, e não dar vazão aos seus sentimentos e emoções e vontades próprias. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Uma palavra pela ordem, deputado Cristiano Chaveira. Cristiano Silveira. Desculpa. Desculpa, Cristiano. É, Cristiano de Mano. Cristiano Silveira. Tenho concordância com o deputado, que não pode haver o ativismo judicial. Na verdade, foi exatamente isso que o Sérgio Moro fez. Um ativismo judicial onde ele conduziu investigações, coordenou operações do Ministério Público. E, bom, todos nós sabemos que o próprio Supremo considerou o juiz parcial. O TRF-4, de certa forma, esse mesmo do qual o requerimento propõe voto de congratulação, também teve ativismo judiciário. Exatamente em contrário daquilo que o colega deputado fala que não pode acontecer. A revista Veja trouxe, na matéria do dia 11 de 8 de 2018, a seguinte informação. O Gebran, presidente do TRF-4, admite que ignorou a lei para manter Lula preso. O que ocorreu naquela ocasião? O desembargador Rogério Favredo havia concedido habeas corpus ao presidente Lula. No plantão, o presidente interveio para derrubar o habeas corpus. A informação, ela traz o seguinte. Segundo o colunista, o desembargador preferiu cometer ilegalidades a evitar o que considera um erro ainda mais danoso, deixar que Lula fosse libertado. O caso aconteceu no dia 8 de julho, quando também o desembargador Rogério Favredo aceitou o pedido de habeas corpus em favor do ex-presidente. Então, considerando os argumentos do qual o colega parlamentar faz aqui a justificativa da apresentação do requerimento, é o mesmo argumento do qual eu entendo que o TRF-4 não deve receber nenhum cumprimento por também cometer ativismo judicial. Pela ordem, senhor presidente, só para encerrar isso. Uma palavra pela ordem do deputado Coronel Sá. Bom, eu fico feliz de que meus argumentos aqui tenham sido corroborados pelo colega deputado Cristiano Silveira. Um erro não justifica o outro. Como é que eu vou deixar passar um equívoco porque alguém fez um equívoco lá no passado que me beneficiou, que me prejudicou? Está em discussão aqui, não é isso. Está em discussão, é. O combate ao ativismo deve acontecer. Se os desembargadores que praticaram ilegalidades, que não agiram conforme a lei, não receberam a reprimenda ou a punição que deveriam receber, aqui não é problema meu, nem de nenhum deputado desse. O que nos compete é acompanhar os fatos dentro do sistema social e ter uma posição coerente com todos eles. Eu não vou ser favorável a uma ilegalidade e desfavorável a outra ilegalidade, não. Então, fico feliz que o deputado tenha concordado comigo, fez uma lembrança aqui que é pertinente. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Juiz não pode praticar. Aliás, nenhum funcionário público pode praticar ilegalidade. Ninguém deveria praticar. Não pode. Muito menos aquele que tem a função de aplicar a lei, fazer com que ela seja cumprida, dirimir esses conflitos, fazendo a justiça. Então, era isso que eu queria, seu presidente. E agradecer mais uma vez o voto e o requerimento aprovado aqui ao TRF4. Muito obrigado. Ouvindo suas excelências, o deputado Cristiano Silveira, deputado Coronel Sandro, fez lembrar da cassação do deputado Dallagnol, a forma que foi conduzido o processo e o cidadão ser cassado porque havia uma suspeita que algum dos seus processos administrativos poderia levar o seu afastamento. Presidente, é mais grave, não tinha processo administrativo, a lei da ficha limpa é clara, quando tem o processo ele não tinha, aliás, sequer tinha procedimento administrativo, é por isso que a ilegalidade é tão flagrante. É exatamente isso, deputado Coronel Sandro, assim, é vergonhoso. Mas a vergonha aí não é para o deputado A, B ou C, até porque o deputado não é de Minas Gerais, é do Paraná, eu até tenho pontualmente discordância de algumas posições dele, mas em se tratando de justiça justa, nós sabemos o crime de lesa pátria que foi cometido por alguém que teve a votação tão expressiva, se eu não estou equivocado, 344 mil votos. E a gente vê o relator, o famoso juiz Benedito Salomão, se eu não estou equivocado no nome dele. É o Missão Dada, Missão Cumprida, é o do tapinha no rosto. Está instalado uma marcha no país, deputado Coronel Sandro, da vingança, da perseguição. E aqui eu posso falar com muita tranquilidade. Se no passado houve erro ou erros da Lava Jato, não é cometendo novos erros que se corrige o erro do passado. Não é ao arrepio da lei. Eu só espero, deputado Cristiano Xavier, que a Câmara dos Deputados possa fazer o seu papel. Que o Congresso Nacional, a gente, há poucos dias atrás, estava assistindo um documentário, deputado Coronel Sandro, sobre o Império Romano, que trazia a figura sinistra do Imperador Calígula. Hoje nós temos um Imperador Calígula, sentado na cadeira do STF, que manda e desmanda e faz o que bem entender com o país. E não há reação. Inclusive, a alusão, Cristiano Xavier, em relação a quantos senadores, na época, ele mandou matar. Ele mandou matar os senadores da República. Naquela época, os senadores do Império Romano. Então, imagine, o Senado não teve uma morte física, propriamente dita, de seus integrantes, mas está morto. Está completamente morto. Porque não exerce, naquilo que nós aprendemos na escola de direito, a máxima do freios e contrapesos. Porque hoje foi o Dalanhol. Amanhã poderá ser qualquer outro deputado. E aí, independente de qual seja a coloração partidária, a cassação nos moldes que se deu é algo assim terrível para a democracia brasileira, para o Estado Democrático de Direito. É lamentável que tenha ocorrido nos termos que aconteceu. É lamentável que o Congresso não reaja. É lamentável que as mesas, e aqui, deputado Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Cristiano Xavier, depois de muito pensar, eu percebi o seguinte, há um medo generalizado. Há um medo que se abateu em todos. Inclusive dos membros do Congresso. Medo. É medo. Só que ali é a casa legislativa. Está na hora das duas mesas, Câmara e Senado, elaborar uma proposta de emenda funcional e revigorar as atribuições, competências e prerrogativas dos membros. Porque não é uma forma de desobedecer, não é uma forma do confronto direto, mas é uma forma de resguardar os membros do Congresso Nacional. Se estivesse sentado na cadeira de presidente da Câmara ou do Senado, lideraria uma proposta de emenda funcional para revitalizar os freios e contrapesos, as garantias dos congressistas, para que realmente a gente pudesse ter uma tranquilidade. Infelizmente, é o que está acontecendo no país. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.